E aí, meus amores, emissando aqui mais um vídeo. Gente, tô aqui passando uma leve make, que tava derrota. Cheiro de base na boca. E hoje, gente, vou encontrar um amigo meu. Conheço ele no Tinder. E é isso, olha o meu que sai. Acompanha aí. Gente, consegui, ele aceitou ser gravado. Esse é o Fernando. Calma aí. Oi, gente, voltei. Eu perguntei pra ele, né, se ele quer ser gravado e ele aceitou. Encontrei ele no Tinder e o primeiro date foi aqui na praia. Oi, prazer. Qual o seu nome? Fernando. Lá onde você mora? Aqui na frente, ó. Vai me levar pra sua casa hoje? Talvez, né? Então, gente, estamos aqui. Já anoiteceu. Espera não tá com calor, né? Tô, na praia. Mano, esses dias eu fui na praia de casaco, você acredita? De casaco. Aham, e tal, o maior calor. Ah, senão, geralmente eu não vou... Crevou no pessoal. E aí, o que você faz da vida? No trabalho. Bastante, numa distribuidora. Hum... É... E é isso? Basicamente isso. Você é muito rolezeiro ou não? Você é pra casar? Ah, cara, eu sou muito caseiro. Eu não gosto muito de sair, assim, no máximo pra tomar uma cerveja. Sério? Nossa, eu odeio festas, essas coisas eu não gosto, não. Nossa, por quê? Ah, eu tenho um passado meio sombrio com isso. Jura, Fernando? É muito complicado. Mas tem um incêndio de foto? Nos rolê? Isso era passado, né? Agora eu tô uma pessoa diferente, tô mudada. Pra casar, então? Sim. Hum, gostei. Mudança de costume. Nossa, tá ruim a câmera. Calma aí, gente, vou limpar a câmera. Gente, voltei, limpei a câmera. Acho que tá... Ai, sai, bicho. Acho que tá melhor, né? Não sei se é essa a luz, hein? Mas então, ele tá pra casar, vamos ver, né? Os próximos capítulos da vida. Ai, ai, e hoje vai sair? Não, hoje eu vou descansar um pouco, terminar de fazer minha mala. Hum, você vai viajar. Passou o ano novo bem longe daqui. Graças a Deus. Bem longe? Bem longe. Você não vai me ver. Só pra não voltar, né? Se você quiser, obviamente. Hum, só quero ver, você não vai me abandonar. Jamais. Jamais. Gente, eu acho que eu vou pra Fortaleza. Não sei ainda, tô pensando. A gente sentou pra lá. Sim. Não tá lá perto, né, gente? Vai. Então, vamos encontrar. Não tem mais o que falar, gente. Eu sou muito envergonhada, entendeu? Não tenho mais assunto. Eu sou muito envergonhada. Eu sou muito envergonhada. Quê? Eu também. Tu é? Não, eu sou muito envergonhada. Tu não é nada. Não tem que vergonha de nada, parece. O povo andando de bike, climinha de Natal. Que medo. Fernanda. Tá viva, só mais. Tá com encosto. Eu fulei bem na hora. Nossa, ela me leva pra um médium, com um espírito. E aí, bai? Tá de caô? Deixou algum espírito aí, tentou roubar. Caraca, credo. Que medo. Eu já fui roubada umas cinco vezes por causa de bike. Não tenho sorte. Na verdade, foi a minha irmã, né? Que roubaram a minha bike com ela. Roubada eu nunca fui, só fui pra uma. Ela já. Mas roubada não. Bom, gente, então... Vou parar aqui o vídeo, que eu tô com medo de ser roubada, né? Tinha um doido ali me olhando. Um doido? Sim. Nossa, é lindo. Quando tu chegou, você entrou ali, tinha, tava ali me olhando. Depois eu volto com o vídeo. Acompanha aí. Gente, e o menino do Tinder não me deu presente? Cês acreditam? Chocolate. Depois eu mostro pra vocês. Gente, já cheguei. Não vou ligar a luz, porque eu tô com preguiça. Tô aqui vendo uma televisão. Cheguei, gente. Eu amei o presente. Vou mostrar pra vocês já, já. Ele me deu chocolate e um chinelo muito lindo. Eu amei. E é bem confortável também. Ainda não usei, coloquei no pé. Gostei bastante. E eu tô aqui com a minha mamis. Vou ficar aqui de boa hoje. Ai, eu vou ouvir televisão, gente. Juro. Eu tô vendo uma série que se chama Emily em Paris. Eu tô, assim, chocada, apaixonada por essa série. Meninas, assistem. Meninos também, né? Quem quiser. E aí, tô aqui. O Natal foi muito legal, gente. A Lorena passou aqui, né? Comigo. Primeiro o Natal dela fora, acredita? De casa. Aí ela ia passar o ano novo, só que não aguentou. Muita sentiu falta da mãe e tal. Aí foi embora. Ih, gente. Eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Eu vou fazer uma viagem com uma pessoa que vocês amam quando eu estou com ela. Vocês curtem bastante. Então acompanha aí. Vou dia 29, eu acho. Eu... É, não sei. Acho que é dia 29. Vem, minha gatinha. Que fofa, gente. Vem. Olha, olha. Enfim, voltando. Eu acho que é dia 29. Depois eu vejo a passagem. Com quase certeza. E aí eu vou passar o ano novo lá. E lá vai ter muitas pessoas. E vou tentar gravar tudo pra vocês. Ai, que... Tem uma rinite, gente, sabe? Ai, minha gatinha é muito fofa. Olha. Ela vai sentir minha falta, né? Quando eu for embora. Né? Vem cá. Bom, é isso, gente. Tô toda doida aqui. Lavei meu cabelinho. Fiz uma hidratação. Olha. Gente, marcou que marcou que não sai mais. Agora eu vou comer. Pra quem não sabe, isso aqui é a minha cozinha. Na verdade, é a minha mãe. E eu tô com saudade de morar aqui. Confesso. Confesso. Comer. Vamos comer. Vamos comer o quê? Ui. O que tem pra comer? Olha isso, gente. Eu tenho uma agonia, sabe do quê? De pote em geladeira. É uma agonia que me dá surreal. Não gosto. Ainda tem isso aqui, gente. Deixa eu almoçar hoje. Ainda tem comida. Antes que eu comi, parmegiana. Minha dieta tá uma loucura. Mas eu juro que eu vou focar de novo. Bom, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like. Comenta muito. Fortalece aí. E o Fernando, né? Do Tinder. Eu vou tentar encontrar ele mais vezes. E gravar com ele. A gente vai... Combinou de dar um rolê. Quando ele voltar de viagem. Então é isso, meus amores. Amo vocês. Nossa, meu. Minha boca tá... Enxada. É isso. Amo vocês. Deixa o like aí. Comenta. Compartilha com os amigos. Com a família aí. E fortalece. E, gente. Coloque aí nos comentários. O que vocês querem ver no meu canal. E é isso. Tô a feiura em pessoa hoje. Tô parecendo uma crente. Olha isso. Tchau. Amo vocês.